O Bancara Fretilin preocupa com a bandeira Fretilin para o Estado de Nicolau Lobato, coreano. O Bancara Fretilin preocupa com a bandeira Fretilin para o Estado de Nicolau Lobato e a Comorodili, coreano, mas o que é agora a parte competente da Ocadia. A bandeira Fretilin para o Estado de Nicolau Lobato é uma rotunda de Nicolau Lobato. A bandeira Fretilin foi uma semana passada, quase que estava passada no telefone para a comunidade. E a quinta-feira, dia 16 de agosto, a mensagem vai, excelência, senhor ministro da Associação Estatal. O Bancara Fretilin para o Estado de Nicolau Lobato, o Bancara Fretilin para o Estado de Nicolau Lobato, O Bancara Fretilin para o time foi uma implantação que é uma fundação. Com a autoridade da Ocadio Fretilin para o Estado de Nicolau Lobato, O que é isso? Excelência, ministro estatal de Ancata, sua excelência, ministro favorito da bandeira, Nabe Koto, e a saudoso Nicolau Lulubato, e a estátua e a rotunda como moro. Há também uma preocupação com a vice-ministra do assunto parlamentar, e a parte se atua o ministério administrativo, e a ministração estatal, e a total atenção. A questão da bandeira, Nabe Koto, e a saudoso Nicolau Lulubato, e a ministro estatal, e a comorra, a condição, a tem que troca, e a ministro relevante. A questão é rapidamente possível, também o estado, o monumento central, o espaço público, e também a manutenção, a rotina, e atributos, incluindo atributos bandera, simbol resistência. A bandeira, Nabe Koto, e a bandeira nacional, a bandeira, tem que ter atenção para a manutenção, troca, e a condição, a diácona. A mí se enviou ao ministério, ao ministro estatal, a ter atenção para gastar o dano, e a gente tem que ter tratado, a saudoso Nicolau Lulubato, e a comorra, e a gente tem que ter espaços no selo. Tiro observações de Yemen, bandeira refere coreano ONU durante Semana Rua. Maritura Costa, Maritana Martins, Yemen.